Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui Morena Flowers, a Mona que faz Direito, trazendo mais um vídeo com conteúdo exclusivo do mundo dos concursos para vocês. E o conteúdo de hoje é um conteúdo que bastante gente pediu, que é Direito Processual Penal. Galera, Direito Processual Penal é um chuchuzinho de estudar. É uma matéria que você tem que estudar ela, porque muita gente vai bem. E se você errar uma questão que todo mundo errou, tudo bem. Agora, se você errar uma questão que todo mundo acertou, você ficou para trás. Então você tem que treinar Direito Processual Penal. Mona, é difícil? Galera, Direito Processual Penal começa com a parte lá de impedimento e suspeição, que é um assunto que está bem falado aí no YouTube, bem falado. Até porque se um cursinho coloca uma aula gratuita, ele coloca logo do começo do material. Ele não vai avançando, não é? Então a parte do final do conteúdo é que vai ter menos. Então já vamos pular a primeira parte, que é de impedimento e suspeição. Porque se vocês não entenderam até agora, ó, pelo amor de Deus, hein? Que impedimento é quando está o nome do juiz, tem o nome de alguém dentro do processo. Aí é impedimento. Se não tem o nome dentro do processo, é suspeição. Até onde vai? Até terceiro grau. Mesmo se você pegar e desfizer o casamento, vai desfazer a suspeição e o impedimento? Depende. Aí vem aquele papo de cunhado, é parente para sempre. Sogra? Não existe aí sogra. Não é? Existe um porquê disso. Mas, entendeu? Se quiser, né? Até posso fazer um vídeo disso. Mas tem tanto conteúdo disso bacana já por aí, que eu acho que é um desperdício de tempo até fazer esse conteúdo. Porém, quando chega na parte de citação e intimação, também tem muito conteúdo legal, mas já tem umas coisinhas que eu já não concordo tanto, entendeu? Tem umas coisinhas ali que eu falo, ixi, isso daí, essa explicação está um pouquinho mais para lá do que para cá. Por exemplo, o pessoal começa a falar de citação e intimação, e aí começa a falar de mandato, carta aplicatória, piriri, pororó, e aí a carta aplicatória está lá para a citação, e depois vai ver que é a intimação para outra coisa. O interessante primeiro, aí nós vemos o que é uma coisa e o que é outra. E diferenciar o que é o ato da citação e da intimação, e o que são os papéis que você usa, os meios que você usa. Porque os meios que você usa para a citação e intimação podem ser os mesmos. Porém, o ato é diferente. E aí na hora que você vai responder a questão, aparecem umas loucurinhas que... Coisa de legislador. Como assim, Mona? É o seguinte, para você ser deputado federal, para você ser senador no Brasil, se você souber a lei e escrever, você já está dentro já, gente. Tem que ter dinheiro também, mas se é a lei e escrever, você está dentro. Então, a lei, a nossa lei, ela é votada por um pessoal que 60% é semi-analfabeto, entendeu? E aí o que acontece? A lei não fica perfeitinha. Tem horas que o pessoal vai mudar uma coisinha na lei, não muda direito, sabe? Não coloca as emendas bonitinhas para ficar uma coisa consistente. Então, você vai ver que vai ter umas discrepâncias aqui que nós vamos falar no meio do caminho. Mas vamos começar com o ato da citação e intimação, para vocês terem uma diferenciação de uma coisa e outra. Por que eu acho que esse assunto é complicado? Porque quando a gente está vendo alguma matéria na imprensa, a imprensa sempre erra e quando aparece o nome de alguém, ela fala que é citado. Realmente, a pessoa foi citada, apareceu o nome dela, foi citada. Porém, quando nós falamos de processo penal, não é legal a gente pegar e ficar falando citado para uma pessoa que não está citada. Porque citado no processo penal é o réu que recebeu denúncia. Quando você recebe a denúncia, que teve a denúncia recebida, o juiz recebeu a denúncia contra o réu. E aí, então, o cara vai ser citado. Isso que é ser citado no processo. Agora, se não tem a denúncia, se o oficial de justiça não foi lá, a pessoa não foi citada ainda. De repente, elas são suspeitos. Mas aí eles falam assim, citados, tal. E aí dá uma confusão na cabeça do concurseiro. Porque o concurseiro pensa que qualquer pessoa pode ser citada. Não, somente o réu pode ser citado. Então, o processo penal começa numa denúncia ou numa queixa. Eu estava assistindo ontem o canal Compartilhando para Vencer com o João Espíndola. Uma aula bem bacana, ele está colocando vídeo todo dia. Bem legal, para quem quiser acompanhar, de noite sempre tem vídeo dele. E nós estamos falando disso, como começa o processo. O processo começa numa queixa ou numa denúncia. Se for um processo de ação pública, na denúncia, na privada, na queixa. Ou seja, se for um ministério público, na denúncia. Se for particular, na queixa. Então, o que acontece? Você tem que ter essa denúncia e essa queixa. Se for aceita, a pessoa é citada. Se não for aceita a denúncia ou a queixa, então a pessoa não foi citada ainda. Ela pode ter sido cogitada ali no meio. O nome dela apareceu no meio. Mas ela não foi citada ainda. Então, tem que tomar cuidado, porque isso aparece direto. Isso aqui, ó. Foi na Globo. Opa, calma aí. Teve um outro aqui, ó. Esse aqui eu não lembro. Ó, Agência ou Globo. Também não foi no Jornal ou Globo. Cinco dos citados em processo de aposta são top 10 em amarelos na série A. Eles não tinham sido citados ainda, gente. Na verdade, isso aqui, eles tinham sido... O nome deles tinha aparecido. Mas aí já falou cinco dos citados. A gente já pensa o quê? Já tá rolando processo contra essas pessoas. E não tá. Então, tem que tomar muito, muito cuidado com essa história. Da gente confundir o que a gente vê na novela, o que a gente vê no filme e com o que vai aparecer na hora da prova. Na hora da prova, a citação é réu. Réu que entrou no processo, que pegou e aceitou a denúncia. Aceitaram a queixa contra ele. Beleza? Ok. Até eu vou te falar aqui, ó, nos dicionários que a gente coloca na internet. Assim, coloca no Google, aparecem os dicionários informais. Mencionado. Ótimo. Tá certo. Mencionado também é citado. Mas aqui, ó. Diz da pessoa que recebeu citação para cumprir o mandado ou para comparecer em juízo. Eita, e aqui já ferrou tudo, né, gente? Não tem nada a ver. Então, tem que tomar muito cuidado com o dito popular em cima do que nós vamos realmente ver na hora da prova. Tá? Então, vamos diferenciar a citação da intimação. Quando você começa o processo, o Ministério Público, vou falar do processo penal, né? Estamos falando com o processo penal. O Ministério Público foi lá, deu uma denúncia contra você. A juíza ou o juiz acatou a denúncia. Falou assim, ó, existe aqui indício suficiente para dizer que essa pessoa precisa ser processada para a gente averiguar isso direitinho. Vamos colocar ela aqui na frente e ela pode ter o direito de se defender. Mas que tá feio para essa pessoa, tá feio. Vou receber a denúncia. Então, já faça a citação da pessoa. Então, citação traz a pessoa para o processo. Traz o réu para o processo. E, ó, o artigo 363, não vou ler toda a lei, porque eu não gosto de professor ler lei, entendeu? Não fico só lendo lei. Mas o artigo 363 fala bem isso daqui, ó. O processo terá completado a sua formação quando realizada a citação do acusado. Então, a partir daquele momento, o processo tá ok. Tá citado, então agora o processo vai correr até o final. Aí não tem mais, não para, não para, não para não. Vai embora o processo. Entendeu? Então, ele vai ficar prontinho com a citação. A intimação, ela é para dar ciência ou avisar de algo. Então, na verdade, a palavra intimação, você intima sobre a decisão. Você dá ciência sobre uma decisão do doutor. Então, vamos supor que você vai intimar uma pessoa para comparecer numa audiência. Na verdade, você tá intimando a pessoa da decisão que determinou o que ela tem que ir na audiência. A intimação, ela sempre fala do passado. A intimação, você não é intimado de uma audiência que vai ter. Tecnicamente falando, não. Na verdade, a intimação, você é intimado da decisão que marcou a audiência e que exige sua presença. Então, você é notificado a comparecer. Mas, intimação é para dar ciência que foi decidido pelo juiz. A intimação da ciência de um fato no processo. E aí, você pode ser notificado a comparecer, etc. Porém, na prova, vamos nos ater à intimação. Só vai ter um humorinho que nós vamos notificar alguém. Mas, ó, calma que nós chegar lá. Nós chegar lá. Tá? Então, intimação, vamos falar do passado. Vamos falar que teve uma decisão e mostrar para a pessoa que teve uma decisão. Tá? E nessa intimação, nós podemos notificar aquela pessoa de uma obrigação que ela tenha. Seja comparecer em uma audiência, seja levar um documento, seja apresentar uma prova, seja apresentar, comparecer, não em uma audiência, em outra hora. O que for. Tá? Então, a intimação serve para isso. Legal. A intimação vai ocorrer no processo todinho, gente. Durante o processo todo, ocorre a intimação. A citação só ocorre uma vez no processo. Na hora de citar o réu. Pronto. Depois acabou. Você fala assim, Mané, eu peguei um processo. Tem duas citações no processo. Lógico, tem dois réus, né? É uma vez para cada réu que vai acontecer. Colabora, né, gente? Vamos colaborar. Vocês assistiram o vídeo de inseto? Tem uma hora que o Flick, ele pega uma pedra e fala para aquela formiguinha que é princesinha. Fala assim, Ó, faz de conta que isso aqui é uma semente. Se a gente plantar semente, regar, vai virar uma árvore grande e forte. Aí a formiguinha olha para ele e fala assim, Você tá falando que essa pedra vai virar uma árvore? Colabora. Tô pedindo para você imaginar, né? Colabora. Então, que nem agora. Colabora. Acontece uma vez só se tiver só um réu. Tem mais de um réu, colabora. Lógico que vai aparecer mais citações no meio do processo, né, gente? Mas vocês pegaram, né? Aham, aham. Então tá bom. Bom, então citação e intimação são duas coisas que são diferentes. Mas a intimação e citação é um ato. É uma coisa que acontece. Agora, o modo que isso pode acontecer, tem vários modos. Eu coloquei aqui quatro, mas na verdade tem cinco modos, né? Que tem mandato, tem precatória, tem edital, tem carta rogatória. Opa! Opa! Inscreva-se! Yeah! Inscreva-se e coloca aí um like aí no vídeo, gente. Se inscreva no canal. Bom, o que acontece aqui? Nós temos mandato, precatória, edital. Pode ser... Pode intimar pelo portal. Então tem todos esses tipos de coisas pra gente poder fazer uma intimação ou uma citação, né? A única coisa que não dá pra fazer, por que tá escrito aqui, é no portal fazer a citação. Mas de resto, tirando o portal, você pode intimar de qualquer desses jeitos aqui. Pode intimar também pro carta precatória. Coisa que você já leu aí no seu... Como que é mesmo? No seu material de lei seca, tá? Mas nós vamos falar de cada uma delas daqui a pouquinho. O que é importante é a gente lembrar o quê? Que papel é papel e ato é ato. Porque quando você começa a estudar a lei seca, vai falar bastante de tudo aí do que tinha no... No... Na citação. E depois fala assim, pra intimação aplica-se as mesmas coisas. E aí depois você pode confundir. Mas será que eu posso botar uma carta precatória pra intimar? Pode. E uma rogatória pra outro país pra intimar uma pessoa? Pode. E o edital? Posso intimar por edital? Tem edital de intimação também. Tem edital de intimação. Tem pra tudo, tá? A única coisa que a gente não pode fazer é que é na citação usar o portal. Mas tirando isso daí, a gente pode usar o mandado. A gente pode... O mandado, tá? Não é mandatô. É mandado. Que é mandado. Tá? Que vai na vara do juiz. Lembra do que eu falei da vara do juiz em outro vídeo? Vai lá, mandado na vara do juiz. E aí o que acontece? Na vara do oficial de justiça também. E aí, mandado pode. Carta precatória pode. Carta rogatória pode. Edital pode. Tá? Vamos lá. Mas quando que nós vamos usar cada um desse? Ah, minha tela ficou pequena aqui. Eu não acredito. Deixa eu tentar mexer aqui pra ficar aqui. Coube. Coube na tela. Pronto. Mas quando que nós vamos usar cada um desse? Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo. Há muito tempo não, né? Esse mês agora eu fiz um vídeo explicando nacionalidade, assunto de constitucional. E eu até citei lá a Gringolândia, né? Quando a gente tá num outro país eu falei a Gringolândia. Então tem aqui uma Gringolândia, um mapa da Gringolândia aqui, né? Que dá pra perceber que aonde fica essa Gringolândia. Mas nós temos aqui, ó. Se você estiver dentro da sua comarca, e eu já fiz em normas da corrigidoria explicando pra vocês o que que é a comarca. Comarca é onde o juiz tem a sua jurisdição. Jurisdição é o poder de dizer. É onde ele pode pegar e falar e as pessoas vão obedecê-lo. Então dentro do espaço que o Tribunal de Justiça falou assim Doutor, o senhor vai tomar conta desse espacinho aqui, ó. Ali ele pode mandar um oficial de justiça, ali ele pode pedir pra uma pessoa sair da casa dela e ir pra casa dele, ou perdão, ir pro fórum, ou ir na casa dele não, ir no fórum, dar um testemunho, participar de uma audiência, levar um documento. Então a jurisdição é o poder de dizer. E o juiz tem a jurisdição dele. Dentro da jurisdição dele, ele vai usar dois artifícios. Ele vai usar o mandado e vai usar o edital. Então se ele sabe onde tá a pessoa, ele vai mandar o oficial de justiça lá. O oficial de justiça vai com o mandado. E no mandado de citação vão ter várias informações pra dizer assim pro réu. Olha cara, eu sei que você aprontou aquele dia, mas você pensou que ninguém viu, né? Não, a gente viu. É, alguém viu. Alguém falou pra polícia. A polícia pegou, fez um inquérito. O delegado pegou, enviou o inquérito pro MP. O MP pegou, tomou vista do inquérito. Achou que você é muito dadadinho. Escolheu uns crimes lá que tu se encaixa. E te denunciou pro juiz. O juiz pegou e viu que tinha indício suficiente pra levar esse processo a termo. E pegou e te denunciou. Ele aceitou sua denúncia. O ministério público te denunciou e o doutor aceitou sua denúncia. Então agora, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que pular e sair do chão porque esse é o bonte do tigrão. Então, libera a energia em 10 dias e você vai pegar e apresentar a sua contestação. Tá? Então você vai ter que pegar e apresentar a contestação em 10 dias agora. Que é o tempo que nós temos no processo penal pra apresentar a nossa contestação. 10 dias. Pula, sai do chão. Esse é o bonte do tigrão. Libera a energia, vem pro meio do salão. Aproveita agora e em 10 dias apresenta a sua contestação. Vai lá e apresenta a contestação em 10 dias. Ok? Então, quando o oficial de justiça vai todo bonitinho na casa da pessoa e entrega aquele negócio. Putz, é a melhor coisa que existe. Porque ali tá tudo certinho. A pessoa pegou e... Tá citada. Tá citada e boas. Porém, porém, vai que a pessoa não é achada. E se a pessoa não é achada, existe o tal do edital. Então você conhece o edital do concurso público. O que é edital? No edital, gente, eu devia até ter pego o significado da... Ai, da... Morfologia da palavra. Mas o edital é um documento que é público. Então ele tá à disposição pra todo mundo ver. Pra qualquer pessoa que estiver interessada. Eu fiquei até curioso agora com a palavra edital. Mas enfim. Então, quando você pega e não conseguiu localizar aquela pessoa na casa dela. Não conseguimos. Não achar uma pessoa. Procura o réu em tudo quanto quer canto. Não sabemos do réu. O réu está na linda cidade de Lins. Pessoal, quando a gente perde alguma coisa lá no TJ. E às vezes a gente perde, viu? Processo físico. De vez em quando ele dá uma sumidinha. E você procura, procura, procura e não acha. E quando você perde alguma coisa num processo. Você fala que ele tá em Lins. Em lugar incerto e não sabido. Então, um beijo pra todo mundo que mora na comarca de Lins. Que tá trabalhando lá de escrevente em Lins. Um beijo pra vocês. Que toda hora são citados por todo o estado de São Paulo. Porque será sempre em Lins. Em lugar incerto e não sabido. Bom. Quando o réu se encontra em lugar incerto e não sabido. Nós não sabemos onde está o réu. Não sabemos quem é o réu. Exatamente. Nós podemos fazer o edital. Chamando esse réu pro processo. Falando assim, ó. É o seguinte. Fulaninho. Nós sabemos o que aconteceu. E você tem que vir aqui, viu? Vim aqui e responder esse processo. Venha para cá e responda esse processo. É isso que tá escrito lá no edital. Depois eu vou dizer direitinho o que vai em cada uma das coisas. Esse edital, esse papel, vai ficar onde? Esse papel vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar ele. Nós vamos colocar ele na porta do fórum. Na verdade, gente. Não fica na porta. Vocês acham que a gente vai deixar lá na porta do lado de fora? Não vamos deixar. Por quê? Vai dar uma chuvinha. Vai levar o papel embora. Vai molhar o papel. Vai estragar. Então lá quando você entra no fórum. Tem lá uns lugarzinhos que a gente bota o edital. Então lá no... Onde eu trabalhava por último. Tinha uma... Umas pranchetas de madeira. Que ficavam perto de um recuo da bateria que tinha lá. Um corredorzinho que ia para o nada. E a gente deixava os editais lá. Eu achava que era um absurdo. Porque não dava para ver direito. Entendeu? Mas teria que ficar mais na entrada do fórum. Mas ele fica na entrada do fórum. E fica aquele bando de papel lá. Aí você pode pegar e folheando. E ver se tem alguma coisa lá que te interesse. Entendeu? Que seja para você. Óbvio. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Mas como o pessoal fica sabendo também. É porque isso aí vai para uma publicação do diário oficial. Então quando vai pedir o diário oficial a gente acaba descobrindo pela internet. Porque lá folhear aquelas folhas ninguém vai. Mas a folha está lá. Para quem quiser folhear a folha está de boa. Mas o mandado e o edital. Nós vamos fazer isso aqui quando está dentro da comarca. Entendeu? Dentro da comarca. Oi voltei. Eu dei um pause de um segundo que eu tive que beber água. A gente estava com muita sede. Eu estou assim virada de sono. Porque estava tendo muito barulho no bairro. Eu não consegui dormir. Aí eu montei essa aula de noite. Porém eu não consegui gravar por conta do barulho. Aí quando estava de madrugada. Que parou o barulho. Eu falei assim. Não vou acordar os vizinhos falando alto. Então. Bom enfim. Dentro da própria comarca nós temos o mandado e o edital. Beleza. Agora vamos supor que o réu está fora da comarca. Se o réu está fora da comarca. Aí ferra tudo. Porque. Eu não tenho como pegar o oficial de justiça. E falar para ele bem assim. Lindinho você está aqui na praia grande Lindinho. Vamos fazer o seguinte gatão. Pega um busão. E vai até Fernandópolis. Lá do outro lado do estado. Para citar o réu que está morando lá. Porque eu fiquei sabendo que o réu foi para lá. Não tem como fazer isso. Porque ia ficar. Já pensou? Ia ter muita movimentação de gente para um lado e para o outro. Ia ser uma baita de uma despesa. Ia demorar um século. Ia ser muito fora de mão. Mas eu sei que em Fernandópolis. Tem o pessoal que mora lá. Que trabalha lá. Que tem um fórum lá. Então eu vou fazer o que? Eu faço uma carta precatória. Eu o juiz. O juiz pega. Faz uma carta precatória. Que aciona o juiz lá de Fernandópolis. E aí. Esse juiz está pedindo. Ele vira o juiz deprecante. Que ele está pedindo. Ele está pedindo um favor. Para o juiz deprecado. O juiz deprecado é a cidadezinha. Que vai rolar a precatória. Então eu aqui falo assim. Ô doutor. Olha o seguinte. Tem um réuzinho meu aí. Que está por aí. Está dando perdida em Fernandópolis. Tem como você pegar ele no laço aí. E mandar ele vir responder o processo dele? Aí tem sim. Eu aqui faço uma precatória. Mando lá para o deprecado. Eu sou deprecante. Eu que escrevo. Então a deprecante escreve. Manda para o juiz ou para a juíza lá do. Manda para o fórum de lá. Para uma vara criminal também. E aí lá. Vai pegar essa cartinha. E ele vai fazer um mandado. Lá na cidadezinha. Serve só para eles lá. E vai falar assim. Oficial de justiça de Fernandópolis. Vá na casa desse fulano. E cita ele. E traz para mim. Para eu devolver para a Mona. Que a doutora Mona está lá na Praia Grande. Lá esperando que essa pessoa seja citada. E aí o oficial de justiça vai pegar o mandadinho dele. Mas lá da cidadezinha lá deprecada. Lá da cidade deprecada. Vai pegar aquele... Aquela precatória. Vai levar na casa do fulano. Vai citar ele lá. E vai devolver para nós. Entendeu? Então isso que é uma precatória. Precatória é quando você tem que pegar e fazer uma coisa que está à distância. Então a gente pede depreca. A gente deprecar gente. Pedir. Suplicar. Então tipo assim. Quer ver um outro lugar que usava-se bastante depreca? Em textos de igreja antigo. Fala assim que chegou de frente ao altar e deprecou. Deprecou por uma bênção. Ou seja, pediu por uma bênção. Suplicou por uma bênção. Tá bom? E quando... No direito a gente tem uma hierarquiazinha. Não é? Para a gente pegar e chamar as pessoas com um pouquinho mais de respeito. Conforme vai subindo nessa hierarquia. E no caso. Imagina você. Que a pessoa agora. Ela não está lá em Fernandópolis. Ela está lá em Gringolópolis. Ela está em Gringolópolis. Aí você vai... Putz, como é que eu vou pegar? Agora eu vou citar essa pessoa. Porque ela pegou. E ela fez que nem a Mona. Uma vez a Mona pegou e foi morar no Paraguai. Gente, mori no Paraguai na Argentina já. Então tipo assim. Agora como é que eu vou pegar? Eu vou avisar a Mona. Que ela está sendo processada. Se nós estamos aqui no Brasil. E lá no Paraguai. Eu não tenho nenhum juiz que eu possa deprecar. Porque o juiz de lá. Ele não é o mesmo daqui. Nós não estamos na mesma vibe. Ele não está no mesmo código penal. Então você tem que fazer uma rogatória. E você vai mandar para o outro país. Então quando estiver em outro país. Rogatória. Ou se estiver também em uma legação estrangeira. Ai gente, esqueci agora. Quando estiver em um consulado. Vamos supor. Em um embaixador. A gente não pode pegar. Um embaixador a gente não pode. Se tiver alguém dentro da embaixada. A embaixada é como se fosse território. De outro país. Tá gente. Então a gente não pode mandar lá. A gente tem que rogar para alguém lá. Porque tanto não tem aquele papo de asilo. O Snowden não ficou um tempão asilado. Tipo assim. Ele estava dentro de um país. Mas aquele país não podia dispor dele. Porque ele estava dentro de uma embaixada. Dentro da embaixada. A gente não pode mexer dentro da embaixada. Se você mexer. Aí você acaba com a amizade dos países. Então. A rogatória. Quando estiver lá em Gringolópolis. Tá. Então a gente vai ter que usar uma carta rogatória. Legal. Mas vem cá. Nós temos dias para colocar as coisas. Então. Para a pessoa se defender. Então tanto faz se você mandar um mandato. Se você fizer uma precatória. Se você fizer uma rogatória. O prazo é o mesmo. De 10 dias. A pessoa tem 10 dias para constituir um advogado. E se apresentar nos autos. Ela não precisa ir pessoalmente. Né. Se é uma citação. Ela não precisa ir pessoalmente. Lá no fórum. Mas. Ela tem esses 10 dias para se defender. Para constituir um advogado. Ou dizer que não tem condições. Legal. Mas aí tem uma situação meio estranha. Que pode vir a ser questão. A pessoa está no. Está no estrangeiro. Está lá em Gringolópolis. Por estar em Gringolópolis. Então ela tem prazo dobrado para se defender. O prazo continua sendo 10 dias. Independente de onde a pessoa estiver. 10 dias. 10 dias. Ok. Legal. Agora é o seguinte. Você já deve ter ouvido falar. Que. Quem estudou o direito processual civil. Viu lá que tem o tempo. O tempo e o lugar dos atos processuais. E tipo assim. A gente tem tempo para cumprir as coisas. Né. Então se você pegou uma ordem do juiz. Você tem que cumprir aquela ordem. Determinado tempo. O oficial de justiça. Quando ele pega um mandato. Ele também tem um tempo para cumprir. Então todo mundo tem um tempo para cumprir alguma coisa. Porque nós não podemos deixar aquilo lá de infinito. Né. Deixar a pessoa entregar o mandato na mão do oficial de justiça. Você fala assim. Cara. Vai lá por favor. Citar essa pessoa. Aí você pega a folhinha. Entrega para ele. Fala assim. Vai lá. Ai caramba. A câmera parou. Pera aí. Vou voltar aqui. Pronto. Voltei. Voltei. Então a gente não pode pegar. Entregar um mandato para o oficial de justiça. E falar assim. Você vai ficar aí 10 mil anos com esse mandato na mão. Você não precisa me devolver nunca. Não. Ele vai ter um dia para te devolver. Tem que ter um prazo. Aí quando eu faço uma precatória. Também existe um prazo para ser cumprido essa precatória. Quando chega lá. O juiz que é o deprecado. Ele não pode pegar aquilo e falar assim. Ah. Não vou usar. Não vou fazer isso não. Eu tenho mais o que fazer. Eu vou deixar isso no final do ano eu faço. Também não pode. Tudo tem um prazo para você fazer as coisas. O edital. Ele também tem um prazo. Para ele ficar fixado. Então o edital. Ele tem um prazo. Que é o prazo de cumprimento dele. É como se o edital fosse um oficial de justiça. O oficial de justiça tem uns dias para fazer o serviço da citação. Então o edital também tem uns dias para fazer o serviço da citação dele. E no artigo 396 fala. Ó. Nos procedimentos. Tá, 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 tá. Ordinário. Sumário. A resposta à acusação. O tempo. O acusado para responder a acusação. Por escrito no prazo de 10 dias. Sempre vai ser 10 dias. Porém. O edital. Ele tem um tempo dele. O oficial de justiça tem um tempo dele de cumprir. O tempo de cumprir do edital é de 15 dias. Então a pessoa que é citada por edital. Ela tem 15 dias para se defender? Não. O edital vai ficar fixado por os 15 dias. Na hora que a pessoa tomar conhecimento daquilo. A gente não sabe a hora. Mas na hora que ela tomar. Ela tem 10 dias para se defender. Entendeu? Mas tipo assim. A partir daquele momento. Já está citado. Entendeu? Passou os 15 dias. Considera-se que a pessoa foi citada. Se eu colocar o edital lá. No primeiro dia ela já está citada. Não. No segundo. Está citada? Não. No terceiro. Está citada? Não. Quando chegar no 15º dia. No 16º ela está citada. Aí sim. No 16º ela está citada. Então o prazo que falam de 15 dias para o edital. Cuidado. Confunde. É para o edital ficar na parede. Terminou aquele prazo. Eu naquele mesmo dia. Eu já estou falando. Eu já vou chegar para o juiz e falar assim. Eu escrevente. Eu vou lá. Retiro o edital da parede. Eu vou lá. Eu vou lá. Doutor. Doutor. Doutora. É o seguinte. Passou 15 dias. Fulano não veio aqui se defender. Olha só. Não está respondendo a acusação. Aí o doutor fala assim. Não. Calma, Mona. Que ficou 15 dias afixado. Vai que a pessoa veio no 15º dia. Vamos ter que esperar. Então agora o quê? Mais 10 dias. Então o prazo para todo mundo. Independente de ser rogatória. Que seja lá no Japão. Independente de ser edital. O prazo para se defender é 10 dias. Não são 15 dias. São 10 dias. Ok? Legal. Falei é 10 que é 10 real. Falei igual o cara que vende pão aqui. Meu Deus. Artigo 361. Se o real não for encontrado. Será citado por edital com prazo de 15 dias. Essa parte do 15 dias. Confunde o pessoal. Mas é o que eu falei aqui. Eu peguei aqui. Não achei uma que não tinha para falar sobre prazos. Eu peguei isso aqui. Vamos falar sobre sexo. Eu escrevi prazos em cima. Mas são 15 dias. Edital. Edital fixado. Será citado por edital com 15 dias. Vocês entenderam isso daí, né gente? Escrevem aqui no comentário. Quem chegou até agora. Entendeu? Escreva aí. Vamos falar sobre prazo. Entendeu? Fala que o prazo é 15 dias. De afixação, tá? O prazo de responder. 10 dias sempre. Legal. Agora vamos falar da carta precatória. Eu coloquei esse pessoal aí. Um correndo atrás do outro. É uma piadinha. Mas ela é um pouquinho mais avançada. Não dá para falar no seu horário. Mas enfim. O pessoal tá um correndo atrás do outro aí. E a carta precatória. Por que isso? Vamos supor. Eu, a Mona. Juiz aqui de Praia Grande. Gente, só um minutinho que eu tenho que beber uma água. Que eu tô passando um pouquinho mal mesmo. Eu tô tomando uns remédios, gente. Porque deu uma crise de pânico. Nessa semana. Ficou muito feia. Então eu tô tendo que tomar uns remédios aqui pra... E aí me dá muita sede. A carta precatória, gente. Toda Praia Grande. Mandei lá pra Fernandópolis. Chegou em Fernandópolis. O juiz de lá. Mandou o oficial de justiça até a casa do fulano. Chegou na casa do fulano. Descobriu que o fulano está mais lá. Ele está morando agora em Casa Branca. Tem alguém aí de Casa Branca? Lá em Casa Branca. Aí o que vai acontecer? Vai mandar pro juiz de Casa Branca. Por quê? Porque se mandasse de volta pra mim. Aí eu tenho que pegar daqui. Mandar pra lá. Tal. Aí nesse o réu já tá andando. Já tá saindo. Então se o réu anda. A carta precatória também anda. Ela chama-se itinerante. Então ela vai andando de um lado pro outro até achar o réu. Se por acaso chegou no terceiro juiz. O terceiro juiz falou assim. Ah, não achei. Não achei ninguém. Aí ele manda de volta. Aí beleza. Aí de novo nós temos uma situação de prazo. Porque lá na lei vai falar assim. Na lei seca. Se tiver. Que a carta precatória tem que ser guia. Tem que ser itinerante. Ela tem que ir atrás do réu. Digamos assim. Se tem informação de que o réu tá em outro canto. Vai pra lá. Porém. Apenas se tiver prazo. Se não tiver prazo. A gente tem que devolver ela pro juiz deprecante. Vamos supor que não tem mais tempo pra cumprir. Aí vai pro deprecante. Você fala assim. Mas como assim não tem mais tempo pra cumprir? E aí começa as mistureba. Não é? Porque nós estávamos falando lá. Primeiro explica. De tudo. Do mandato. Da carta precatória. E tal. Aí depois fala. Tudo que serve pra citação. Serve pra intimação. A citação. Não é que ela tenha prazo. Obviamente a gente tem prazo pra cumprir. Como eu falei agora há pouco. O juiz não pode pegar. E falar assim. Chegou em janeiro a carta precatória. Eu vou cumprir ela em dezembro. Ele tem um prazo pra cumprir. Porém. O réu. Tem que ser achado. Enquanto tiver o endereço pra ele. Tem que ir de uma cidade pra outra. Pra uma outra comarca. 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 Tem que ir pro outro estado. Não tem problema. Vamos mandar pra um TJ do outro estado. Direto pro juiz de lá. O juiz de lá vai pegar. Porque isso aí tá na lei. A lei. O direito processual penal. Ele é nacional. Não é só uma coisa que serve pro estado de São Paulo. Serve pra todo mundo. E vai andando. Porém. Pode ser que essa carta precatória. Não seja pra uma citação. Eu preciso intimar o réu de alguma coisa. E somente nesta hora. Que funciona o prazo. Da carta precatória. Funciona essa história do prazo que eu digo. Da devolução. Por quê? Porque se por acaso. Tô na Praia Grande. Mandei ela pra Fernandópolis. Fernandópolis mandou ela pra Casa Branca. Aí Casa Branca. Ia mandar ela. Pra Nova Odessa. Só que quando eles iam mandar pra Nova Odessa. Eles iram que aquela carta precatória. Não era de citação. Era uma carta pra intimar uma pessoa. A comparecer numa audiência. Que ia ter dia vai. 20 de junho. E agora já é dia 19 de junho. Se Casa Branca mandar pra cá. Para Nova Odessa. Vai dar tempo de Nova Odessa cumprir isso? Não vai dar tempo. Então quando eu falo do prazo. Que ela tem que ser itinerante. Ela tem que seguir o réu. Ela vai ter que ir pra onde o réu estiver. A não ser que não tenha prazo. Sendo que não tenha tempo de cumprimento. Esse tempo de cumprimento. Esse prazo que tá falando nessa hora. É de você pegar. E deve estar chamando ele pra uma. Intimando pra vir pra uma audiência. E o cara não vai conseguir ser intimado. Então o cara não vai conseguir vir? Não. Então é melhor que essa carta volte pra mim. Pra deprecante. Por quê? Porque se voltar pra mim. Pelo menos eu posso pegar e saber o que vai acontecer na hora da audiência. Eu não fico plantada, feita uma boba. Não é esperando o réu chegar e o réu não vai chegar. Ou a testemunha, sei lá. Esperando aquela diligência, né. Ou aquela pessoa. E aí a pessoa nunca chega. Então pra eu não ficar esperando feito uma boba. É melhor que volte pra mim. Então é disso que fala esse prazo. Ok, gente? Então quando não tem tempo pra cumprimento. É porque. Ah, eu mandei a carta pra Fernandópolis. E aí como não conseguiram ir o prazo pra defesa de 10 dias. Como não acharam o cara em 10 dias. Aí acabou o prazo e a carta tem que voltar? Não. Não é disso que nós estamos falando. O prazo que nós estamos falando é quando é pra uma intimação. Tá? Então por isso que a gente tem que pegar e separar. O que que é citação e intimação. E o que que é. O que que são as ferramentas da citação e intimação. Que é o mandato, a carta precatória, o edital e a carta rogatória. Tá bom? Vamos lá. Tem mais gente de ser citado e intimação também, viu gente? Mas vamos falando. Hora certa ou... Tô te vendo, safadinho! Ah, gente. Isso aqui é uma coisa que... Não tem novidade. Se você chegou neste vídeo. É porque você se inscreveu no concurso. Se você se inscreveu no concurso. Uma hora dessa você já leu alguma coisa sobre citação com hora certa. Só vou pedir pra você lembrar bem. Que nós estamos falando de processo penal. Pensa sempre nas coisas que estão escritas no processo penal. Tá? Não no processo cível. No processo penal. Mas ela parece muito uma com a outra. Porque o princípio é o mesmo. Você tá lá. Indo todo dia na casa do fulano. E falando. Ô fulano. Você precisa vir... Eu preciso achar o fulano pra responder o processo. Porque ele pegou e atropelou alguém. E ele tá sendo processado. Aí a mulher dele fala assim. Não, meu... Mas o bem... O bem tá aqui não. O bem não tá não. O bem tá trabalhando. Tá passando uma temporada lá na casa do pai dele. Aí tu volta outro dia. Ah, mas que dia que volta? Volta na sexta-feira. Aí você volta na sexta-feira. Aí chega lá. Daqui a pouquinho pergunta. Ah, o bem acabou de sair. O bem acabou de sair e tal. Aí você fala. Meu Deus do céu. Aí chega na outra vez. Bate palma. O cachorro tá lá latindo. A televisão tá ligada. E ninguém te atende. Aí tu fala assim. Ah, não. Tá de sacanagem. Tem gente aí dentro. O cara tá se escondendo, gente. O cara tá se escondendo. Então quando a pessoa se esconde pra não ser citada. Nós podemos pegar e fazer a citação com a hora certa. Ou seja, a gente fala assim. Nós vamos ver tal hora. Eu vou ir tal hora. E tipo assim. Na hora que eu chegar aí. Vai ter que pegar e ser citado. Já tá avisado. Se não tiver aí. Então pronto. Vai ser citado de boa. Eu vou pegar e vou descrever aqui. A pessoa sabe do que aconteceu. Entendeu? Só que ela tá se escondendo. Pra não... Como que é mesmo? Pra não assumir o BO. Tá? Então. A citação. Por hora certa. Ela funciona nessa situação. Até aí. Normal. Normal. O problema é o seguinte. Se o cara. Ele. É citado por hora certa. Ele tem prazo. Pra poder se defender. O prazo é diferente. O prazo é o mesmo. Foi citado por hora certa. 10 dias a partir da citação por hora certa. Ah, mas depois que foi citado por hora certa. Vai ter que ir no fórum. Depois disso. Vai ser 10 dias? Não. Naquela hora. Começou a correr o prazo já. Naquela hora. O Gugu. Chegou na beira da banheira. E falou assim. Valendo! E aí todo mundo começou. Upa, 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 ei. Upa, upa. Já tá valendo, gente. Valendo o prazo de 10 dias. Upa, 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 ei. Entendeu? Aí. Essa pessoa. Ela ganha defensor? Não. Automaticamente. Tá? Então tipo assim. Se passar os 10 dias. Aí ele já tá citado. Por hora certa. Se não apresentou defensor. Vai defensoria pública e bora. Entendeu? O doutor vai nomear defensoria pública. Ou dar um defensor dativo. Entendeu? Vai nomear um defensor que seja. E vai embora. Tá? O juiz automaticamente decreta prisão. Isso são questõezinhas, gente. Que geralmente caem. Mas não. O juiz não decreta prisão. Somente por conta da hora certa. Ele pode pensar em outra coisa. Mas o simples fato de ser citado por hora certa. Não seja só prisão de cara. A não ser que o juiz queira por um outro motivo. O meu MP pediu por outro motivo. O juiz pegou e deixou. Mas só isso não. Beleza? Ok. Bom. Aí. Eu ia falar um pouquinho de edital agora. Do que acontece com edital. E eu vou colocar uma imagem. Eu vou colocar uma imagem. Gente, desde que comecei a gravar o vídeo. Já fui uma garrafa inteira de água. Coloquei uma imagem aqui. Do fórum. De Lins. Homenageando nossos amigos de Lins. Então. De lugar incerto e não sabido. Né? Porque é quando nós usamos o edital. Quando é que a gente usa o edital? Quando o réu se encontra em lugar incerto e não sabido. Se o réu estiver preso. O réu está em lugar incerto e não sabido. Não. Se o réu está preso. Eu vou mandar. O mandado de intimação. Para onde ele estiver preso. Se ele estiver preso em outra cidade. Eu vou mandar uma carta precatória. O juiz da outra cidade vai mandar o oficial de justiça ir lá. E intimar o réu pessoalmente. O réu só não é intimado pessoalmente. Só é intimado por edital. Citado por edital. Quando. Ele está em lugar incerto e não sabido. Por isso que eu fiz essa homenagem. Para os nossos amigos de Lins. Esse é o fórum de Lins. Eu dei uma olhadinha na cidade. Viu gente. Para montar o vídeo. Achei a cidade muito bonita. Qualquer hora. A Mona vai visitar a cidade aí. Então quem tiver algum inscrito de Lins. Me avisa. Para poder passar. Mas aí eu estava vendo. Que do jeito que o pessoal colocou ali. Na lei. Estava um pouquinho confuso. Então eu fiz um outro desenho aqui. Entendeu? Então eu separei as coisas assim. Quando que é. O oficial de justiça. Gente do céu. Quando um oficial de justiça. Chegando em casa. Para me citar desse jeito. Me cita viu menino. Me cita mesmo. Me bonito esse oficial de justiça. Quando ele vai com o mandado na mão. Para te entregar o mandado. Tem que ter algumas coisinhas. Quando é no edital. Tem que haver outras coisas. E quando é numa precatória. Tem outras coisas que você tem que escrever. Para você. No seu papelzinho. Seja mandato. Edital. O que for aí. Então vamos começar pelo mandato. Se vai direto para a casa da pessoa. O oficial de justiça vai levar o que? Será que eu consigo lembrar assim. Tudo que tem. Tem quantas coisas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tá. Ó. Vai o nome do juiz. Tá. Isso é obrigatório. Vai o nome do réu. E o endereço do réu. Ó. Mas o nome e o endereço do réu. Ficou facinho. Né. Bom. Vai também. A finalidade. Para quem foi. Para que que foi. O que tá acontecendo ali. Tá. Você tá sendo citado. Mas qual foi o teu B.O. Em qual artigo. Tá. Então a finalidade também vai. Vai também. Se você tiver que ir até o fórum. Para responder alguma coisa. A hora. E o local que você deva comparecer. E o prazo que você tem que fazer as coisas. Também tem que ter a subscrição do escrivão. Escrivão e a rúbrica do juiz. Bom. Eu acho que eu acertei tudo né gente. Acertei tudinho. E. Eu só posso pedir para vocês decorarem alguma coisa. Se eu tiver decorado. Se eu não tiver decorado. Não posso. Mas eu posso te dizer uma coisa que é muito importante. Nome e endereço do réu. É se tiver né. Porque pode ser que você não saiba o nome do réu. Bom. Você sabe que é o teu vizinho. Você não sabe o nome do vizinho. E você pegou e fez a queixa contra ele. Então vai lá o morador da casa tal. Entendeu. O mais qualificado possível. Um senhor. Aparentando ter 50 anos. Calcasiano. 1,80m. E aí vai indo. Vai dar a descrição dele. Mas se tiver o nome e o endereço do réu. A finalidade da citação. Para que o cara está sendo citado. A hora e o local. Que ele vai ter que comparecer. Subscrição do escrivão. E rúbrica do juiz. Essa é parte aqui da finalidade. A hora e o local. Sabe o que eu sempre lembro gente. Do Legião Urbana. Quando vai fazer aquela música. Faroeste Cabloco. Que deu notícia do duelo na TV. Dizendo a hora, o local e a razão. Então é a hora, o local e a razão. Então é a parte do Gufráeste Cabloco aqui. Então tem o nome do réu. Falando a hora, o local e a razão. Aí depois vem também. A subscrição. Do escrivão. E a rúbrica do juiz. Isso é importante. Porque às vezes eles trocam. Coloca uma assinatura do juiz. Subscrição do juiz. A rúbrica do escrivão. E a subscrição do escrivão. Rúbrica do juiz. E o nome do querelante. Eu esqueci de falar isso daqui. Quando for queixa. Então se eu pegar e abrir uma queixa contra o meu vizinho. O meu nome vai ter que ir no papel. Tá? Então não tem. Você pode denunciar anonimamente. Se o crime não for de. Não for um crime que tenha que ser. Movido pelo MP. Se for movido pelo MP. Beleza. Pode fazer anônimo. Agora se for um crime que você tem que pegar e dar queixa. Aí já era gente. Aí você tem que colocar seu nomezinho lá. No edital. Vai o nome do juiz. O nome do réu. O endereço do réu. Até aí tá. Suave. Ora o local e a razão. Não é parte do legião urbana. E. Aí o prazo. O prazo que o edital tá fixado. E o prazo pra pessoa se defender. Então. Tem tudo aqui ó. Nome, local, razão. Tudo certinho. Só que. No edital. Não pede. A subscrição do juiz e a rúbrica. Aí. A lei fala isso. Só pede isso. Agora. E se for um edital. E for. E for de queixa. Óbvio que vai ter o nome do queerelante aqui. Mas como eu disse. A lei ela não é perfeita. Porque ela é feita. Por deputado. Por senador. Que é um povo semianalfabeto. Tá? Então. Um grande parte semianalfabeto. Então por isso que aqui. Não apareceu o nome do queerelante. Se. Queixa fosse. Mas se queixa fosse apareceria. Não vai cair isso. Mas. Por que que tá diferente? Já sabe quanto é disso. Porque é raro. Do mesmo modo. Carta precatória. Ah. Então eles vão resumindo. 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 E acaba perdendo tudo. Mas na lei. Acabou ficando. Que só tem que ter o nome do juiz. Deprecante. E do juiz deprecado. Então. Eu vou falar assim ó. A mui meritíssima juíza de direito. Da primeira vara criminal de Praia Grande. Morena Flowers. Vulgo. Amona. Aí tipo assim. Tá deprecando quem? Depreca. O juiz de qualquer uma das varas de. Das varas criminais da comarca de Fernandópolis. Tá. Então vai ter o nome do juiz daqui. E o nome do juiz. Eu preciso saber o nome do juiz certinho? Não posso falar que é o juiz de direito da vara criminal da comarca de Itál. Ok? O nome da sede. Que você tá deprecando. E o nome da sede. Que você está. Que será deprecado. Então a cidade de Praia Grande. A cidade de Fernandópolis. A finalidade da citação. E aqui vem o Renato Russo. Dizendo a hora. O local é a razão. O local é a razão. Tá bom Renato Russo. É importante você decorar. Isso daí gente. É importante você decorar. Você vê que o que menos tem é a carta precatória. Tá. E aí tipo assim. Só decora isso daí. Que já tá de bom tamanho. Pode cair sim. Principalmente aqui ó. Trocando isso daqui. Tá. Ou dizer que só precisa colocar o nome do juiz. Uma vez que eu não sei qual o nome do juiz da cidade de Fernandópolis. Só precisa colocar o nome do juiz da cidade de Praia Grande. Não. Tem que colocar. Tá escrito o nome dos dois. Tá bom. Do deprecante e do deprecado. Ok. Vamos acelerar. Vamos acelerar que nós estamos terminando. Ah gente. Eu procurei aqui. Eu ia colocar. Um juiz segurando uma precatória. Eu falei assim. Juiz segurando papel. Pra colocar o juiz segurando uma precatória. É colocar um juiz colocando pro outro. Só que eu não achei. Aí eu só achei. O. 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 Sócia do Pedro de Lara. Como jurado. E não como juiz. Eu falei assim. Então eu vou fazer esse desenho mais bonito mesmo. Que eu achei que esse gráfico ficou melhor do que o sócia do Pedro de Lara. Né gente. Não ia dar certo não. Né. Vamos lá. Bom. Agora vamos lá. Pra gente dar o. O defensor do ativo pras pessoas. O cara chegou. No artigo 366. Ele fala muito sobre a suspensão de processo. Suspensão de prazo. É uma coisa muito bacana. E é uma coisa que se usa demais no criminal. Que que é. O acusado pegou. Passou-se os 15 dias. Aí passou-se os 10 dias. E o cara pegou e não respondeu. Ou seja. Passou-se os 25 dias. O cara não respondeu. Ok. O que que o juiz vai fazer? O juiz vai pegar os prazos. E vai dar uma suspendida no processo. E no prazo. Por que? Porque um processo. Ele tem um prazo. Que é de decadência dele. Sabe. Tipo assim. Você não pode pegar. E processar uma pessoa. Uma coisa que aconteceu 50 anos atrás. Sendo que o crime. Era uma peninha. Que dava só 2 anos. Se a gente não achou o cara. Vai acabar. Indo embora. Então. Pra alguns crimes. Pra não. Pro prazo não sair correndo. Esse prazo de decadência. Esse prazo de caducar. De caducar o processo. Né. De prescrever o processo. Pra não ser. Pro cara não se livrar. Então o que o juiz faz? Ele pega e fala assim. O processo tá suspenso. Até que apareça. O fulano. Na hora que a gente achar o fulano. O processo segue. Mas. É o seguinte. O prazo de. O prazo. Do processo caducar. Não tá contando. Então se passar 2 anos aqui. Parado o processo. Esses 2 anos. Não conta. Pro processo caducar. E vai indo até o juiz pegar e decidir. Que agora. Já vai contar o tempo pra ver se o processo vai embora. Tá bom? Beleza. Além disso. O juiz pode. Já de ofício. Ele pode querer. Que de repente. Alguma coisa. Alguma prova. Já seja feita agora. Porque ele vai suspender o processo. Mas vamos supor. Que foram apreendidas 1 kg de droga. 1 kg de substância branca. Que pareça com droga. Aí. Ele vai falar o seguinte. Poxa. É o seguinte. Eu vou suspender o processo. Se o processo continuar. Depois que tiver o laudo do Instituto de Criminalística. Eu posso pegar e mandar destruir essa droga. Mas eu não vou ficar com essa droga aqui. Guardada. Entendeu? Pra ficar igual aqueles crime americanos. Que os policiais corruptos vão lá e. Sabe? Entram lá e pegam troca a coca por farinha. Entendeu? Pra não fazer isso. Ele já manda. Opa. Vamos destruir isso tudo aqui. Já manda destruir agora. Ó. Já manda pro IC. Manda tirar uma amostra. Fazer uma análise. Mandar um laudo. E destruir o resto. Ah. É uma arma. Já manda pro exército pra destruição. Porque as armas hoje em dia vão pro exército pra destruição. Ah. É pra pegar um. Um exame de corpo de delito pra uma vítima. Já manda fazer. Então tudo que tiver de providência. Ele manda fazer agora. Entendeu? E. O processo fica suspenso até o réu voltar. Na hora que apareceu o réu. A gente continua com o processo. Ok? Legal. Ai caramba. Cliquei errado. Agora. Na hora certa. E se for na hora certa? Verificando que se oculta. Oficial de justiça certificará a ocorrência. Piriri. Pororó. Certificado. Completada a citação com a hora certa. Se o acusado não comparecer. Se ele é nomeado defensor do ativo. Então. Se o cara passou os 10 dias. E não apareceu. Vai suspender o processo? Não. O juiz determina o advogado lá. Nomeia um advogado. Dá o advogado do ativo. Manda a defensoria pública. Um dos três. O que der, deu. E aí na hora que esse cara está com o advogado no processo. O processo continua. Então o prazo não fica suspenso. No edital. Fica suspenso. Na hora certa. Não fica. Presta atenção nisso gente. Porque para falar assim. Não achou o réu. Porque não achou na hora certa. Não achou. Então suspende no 366. Não. 366 é só no edital. Tá? Se você pegar e for por hora certa. Vai ter que responder. O processo vai correr igualzinho. Ok? Não apresentou advogado. Não tem problema. Vou te colocar a defensoria pública. Por que eu tenho que dar um advogado do ativo ou a defensoria pública? Porque nem toda cidade tem um número de defensor público suficiente para demanda judicial. E aí o juiz pode pegar e pedir para o AB. Ou a AB determina. Então o juiz pega e coloca a luz. Se tiver um ato processual. Precisa educar. Ele dá na hora ali. Um defensor do ativo somente para aquele ato. Tá bom? Então o juiz pode nomear. E é nessa situação que vai acontecer. Beleza. Como eu falei agora do advogado nomeado. É uma coisa que... O certo é falar do ativo. Ou nomeado pelo juiz. Ok. Só que muita gente confunde. Esse site aqui é do CNJ. E eu vi aqui os caras chamando o advogado constituído. Porque assim, se você pega e você fala assim. Eu tenho um advogado. Você constitui o seu advogado. Se não, você recebe a defensoria pública. Ou um advogado nomeado pelo juiz. Aí ele estava explicando aqui. O que era o advogado nomeado. E o que era o constituído. Aí estava o texto bonitinho. Quando chega no final ele fala assim. Já o defensor constituído ou nomeado. É aquele advogado escolhido e contratado pelo próprio réu. Eu falei. Pô, Jair, mas ele está falando no começo aqui. Que o nomeado é o do juiz. E ele fala assim. Depois o nomeado pode ser o do réu também. Eles erraram aqui no textinho. Lá no site do CNJ. Acontece com todo mundo. Até no CNJ. Ah, perdão, né gente. No CNJ eles não erram. Se equivocam. No máximo. Bom. Aí aqui ó. No 370. Depois que a gente falou tudo já. Isso daí. Um tempão de vídeo. No 370 que vai falar. Ah. Que a intimação funcionou do mesmo jeito. Que a citação. Tá. E aí fala assim. Olha. É. Onde você pode também ser intimado. Além de mandato. Tá. E fala assim. Que o defensor constituído. Ele pode. Perdão. Gente. Deve até se falar. O defensor constituído. Ele pode ser nomeado através de portal. Tá. Então ó. De órgão. Incluído a publicidade dos atos judiciais. Então. Podia ser o diário oficial. Impresso. Né. O diário da justiça. Ou no portal do DJE. Diário de justiça eletrônico. Então tem o diário de justiça eletrônico. E lá vai sair todas as publicações. O defensor constituído. Ou seja. Aquele que o réu pediu. Para entrar no processo. E é. Esse vai ser desse jeito. Tá bom. Pode ser pelo portal. Aí se não for. Pode ser de outro jeito. Beleza. Mas. Olha só. O MP. E o defensor nomeado. Tem que ser pessoal. Tem que ser via mandato. Mas. Isso aqui. É uma regra geral. Em São Paulo. Isso é de outro jeito. Porém. Para não confundir. Se você já estagiou. Né. Em São Paulo. E aí você vê assim. Ah. Já estagiei na defensoria pública. Já estagiei no Ministério Público. E eu vi que lá. A gente pega a intimação pelo portal. E aí. O que acontece. O portal é o seguinte. Todo mundo usa SAGE. Tanto a defensoria pública. Quanto o Ministério Público. Quando a gente pega. E dá uma intimação. Eletrônica. No nosso computador de escrevente. A gente faz aquela intimação. Que o juiz determinou. Vai para o computador do promotor. E lá ele fica intimado. Então não é nenhuma situação dessa daqui. Porém gente. É. O que você tem que fazer na hora da prova. Apesar do TJSP não usar desse modo. Então toma cuidado. Se você já estagiou. E viu diferente. Que a intimação do MP e do defensor. É pessoal. Não é via portal. Não é via diário eletrônico. DJE. Diário oficial. Nada disso. A deles é pessoal. E além disso. Existe uma outra intimação pessoal. Que pode ocorrer. Do advogado chegar. Ou o réu chegar. Na porta. No balcão. De atendimento. Você tem lá um negócio para intimar ele. E ao invés de fazer o mandato. Você já pega. E já pum. E faz uma certidão. O escrivão intima ele. Na mesma hora. A intimação pessoal. Feita pelo. Escrivão. E não pelo. Escrevente. Ok. Dispensar a aplicação. Ou seja. Não precisa pegar e fazer. As intimações pessoais. Portal. Etc. E tal. O que for. Ok. Legal. Estamos chegando no fim. Gente. Rapidinho. Intimação por despacho. Essa parte de intimação por despacho. Gente. É o seguinte. O advogado pega. E. Ele vai com uma petição. Física. E entrega na hora. Na hora para o juiz. Aconteceu muito o processo físico. E aí o juiz despachava na própria certidão. E aí na própria certidão. O próprio advogado pegava e falava. Ciente e tal. Intimado e tal. E quando a gente juntava no processo físico. Juntava só uma folha. Já tinha a petição. Despacho e uma intimação. Tudo que não fez uma folha assim. Isso aí é economia processual. Gente. Celeridade e economia processual. E a outra parte aqui. Se por acaso está tendo audiência. E por acaso tiver que ser adiado a audiência. Encerrou agora. Vai ter que continuar depois. As partes tem que sair da audiência já intimada. Para evitar esse negócio de ter que pegar e mandar mandato. E tal. Já sai da audiência já intimada. Agora vamos para o militar. O militar gente. Ele não dispõe da própria vida. Quando a gente fala de militar. A pessoa não pode ir para casa da hora que ela quer. Ela é dispensada. Então foi dispensado para ir para casa hoje. Foi dispensado. Mas ela tem que ficar lá o tempo que o superior dela quiser. Então quando você vai citar. Mas prestem atenção que isso é para citação gente. Quando nós vamos citar um militar. Nós vamos ter que pegar e citá-lo com o superior dele. Quando nós vamos intimá-lo. Vai ter que intimar o superior também? Sim. Por que? Porque está dizendo que tudo que vale para citação vale para intimação. Então vamos ter que intimar também o superior. Por que nós temos que fazer isso? No caso da citação. Da intimação para você poder ir lá. Comparecer. Etc. E tal. Se defender. Ele vai precisar de uma dispensa. Então para ele conseguir a dispensa dele. Ele tem que falar com o chefe dele. Então para ter certeza que o chefe dele vai saber. Nós temos que falar com o chefe dele. Ok? Então isso vale para citação. Isso vale para intimação do militar. Ok? Do militar. Mas aqui o nosso último assunto. E antes de chegar no último assunto. Eu quero pegar e agradecer a todo mundo que ficou até agora aqui no vídeo. Muito obrigado. Eu sei que o vídeo ficou extenso. Mas o assunto é pertinente. Tá? Obrigado por ter ficado até aqui. De coração. O Pix está aí na descrição. Quem puder colaborar com o Pixzinho. O tamanho que o coração puder, quiser e o bolso permitir. Eu agradeço de coração. Muito obrigado a todo mundo que deu uma contribuiçãozinha esses dias. Eu vou agradecer a todos vocês aí nos comentários. É que eu estava no meio da crise de pânico. Então eu não estava conseguindo nem me mexer aqui em ir de casa. Eu fico toda dolorida quando isso acontece. Dor no peito, falta de ar, sabe? Então não deu. Vou também falar para vocês aqui. Quem não está inscrito no canal. Apareceu bastante recadinho. Mas clica aí no botão de inscreva-se da Mona. E se inscreve no canal. Beleza? Vamos lá para a última. Presta atenção que o militar, tanto na citação quanto na intimação, vai ter o superior dele. Agora, quando o funcionário público, o servidor público, ele tiver que ir fazer alguma coisa, ele tiver que ir prestar um depoimento, o chefe dele tem que ser notificado. Para liberar ele, para poder liberar ele, para ele poder ir lá no fórum. Mas, na lei, gente, na lei seca, fala da notificação. E lá no começo eu falei para vocês que intimação é a decisão, tá? E notificação é o que vai acontecer depois. Então você vai notificar a pessoa a comparecer, que ela é obrigada a comparecer, por conta que ela foi intimada, piriri e pororó. O que nós temos que mostrar para o chefe do funcionário público é a notificação. O chefe vai ser notificado também. Para quê? Para que ele dispense o funcionário. Mas a lei fala de citação? Não fala de citação. A lei fala que tem que ir, qualquer intimação, o chefe também tem que ser intimado? Não. Então, se por acaso teve uma decisão e que saiu a sentença condenando o réu, piriri e pororó, o chefe dele tem que ser intimado? Não. Não tem. Ele tem que ser notificado quando tiver que aparecer no fórum. Aí tem que notificar o chefe. Beleza? Então toma cuidado nessa diferença, no finalzinho aqui da notificação. Se você pegou e leu citação e intimação, vai lá agora no Treinando TJ, vai no Direito Penal, tem lá a parte só de citação e intimação, clica lá, vai ter bastante exercício, você vai conseguir fazer tudo isso numa boa. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Amo vocês, fiquem com Deus, boa sorte, tchau, tchau!